Olá gente, tudo bom? Meu nome é Juliana, eu sou do canal Contos e Encontros e eu tô aqui para trazer um assunto que me pediram bastante que é sobre a documentação para uma primeira viagem internacional E a primeira coisa que você precisa fazer se você quiser realmente viajar é tirar um passaporte Tem alguns países que não é obrigatório o passaporte, por exemplo, Argentina não é obrigatório o passaporte só com a sua identidade você consegue viajar Mas se você ainda não sabe qual é o país que você vai e para ficar mais tranquilo o ideal seria você tirar o passaporte logo Porque se você for para um país que só aceita com passaporte você já tem A segunda coisa é o visto e aí você precisa também ver qual é o país que você quer ir e se ele precisa do visto Por exemplo, para os Estados Unidos você precisa do visto, para o Canadá você precisa do visto E aí uma coisa importante é, se você tem um passaporte com o meuzinho aqui, que deixou de valer Não tem como você tirar outro passaporte, tipo uma renovação de passaporte Passaporte é só passaporte novo E aí vamos supor, no meu caso eu tinha esse aqui, que está até com furinho, olha Isso é quando eles inutilizam o passaporte Porque esse aqui está com o meu visto americano E aí toda vez que eu viajar para os Estados Unidos eu vou precisar levar os dois passaportes Isso é muito importante, gente Não adianta você tentar viajar com um passaporte só que não vai dar certo A não ser que o seu visto esteja no mesmo passaporte No meu caso eu sempre preciso viajar com os dois se eu for para os Estados Unidos A terceira coisa que é bem importante você pesquisar é se o país que você vai entrar precisa de uma vacina específica No ano passado, quando eu fui para os Estados Unidos Eu achei vários sites, cada um com informação diferente sobre a vacina da febre amarela E aí alguns falavam que precisava, outros não Depois eu achei uma informação oficial no site do consulado americano De que não precisava da febre amarela para entrar no país Porém, eu fazia uma escala E aí nessa escala, para entrar, precisava da vacina E aí tinha muitos sites que falavam Ah, só precisa se você realmente entrar no país Outros falavam que eles pediam já no aeroporto Para confirmar que você tinha vacina Então, para não ter nenhum risco Eu me vacinei e levei o certificado internacional Tá? Da vacina Não pediram Então, assim, eu levei Mas ninguém pediu nada De qualquer forma, eu acho que é melhor prevenir Então, se você vai para um país que de repente pede a vacina Mas não está pedindo naquele momento É melhor você levar Porque vai que eles pedem quando você está entrando lá A quarta coisa muito importante E que não pode viajar sem É o seguro Eu tive um problema com bagagem extraviada Eu fiquei sem a minha mala por dois dias Mas esse não é o pior É o pior motivo para você Ah, vou contratar um seguro por conta da minha mala Não Você precisa contratar porque qualquer problema de saúde Você vai precisar do seguro Em vários lugares, em vários países a saúde é bem cara Então não adianta você viajar sem seguro Acontece alguma coisa na sua viagem e você está desprotegido É muito importante E assim, no caso da mala Foi o seguro que pagou uma parte das minhas despesas Porque eu não estava pretendendo fazer compra no início da minha viagem E eu tive que fazer compra para eu poder passear Então eu tive que comprar roupa, tive que comprar roupa íntima Tive que comprar algumas coisas de higiene Então assim, depois eu recebi esse dinheiro de volta Então isso é muito importante Não deixem de contratar seguro Eu vou deixar um link até aqui embaixo De um site bom do Seguros Promo Que com ele você consegue ver Fazer uma cotação por todos os seguradores Do período que você vai viajar E para onde você vai E ele te dá o preço mais barato Então assim, é muito bom Eu até vou viajar novamente E eu estou fechando o seguro nesse site Então não viajem sem o seguro Independente para onde você vai Para quanto tempo você vai ficar Não deixem de contratar A quinta coisa que eu coloquei E que não é essencial Mas que é bem interessante E que eu acho importante Pelo menos para mim é importante É o chip internacional A sua internet vai A sua conta de telefone vai ficar muito alta Se você usar o seu celular lá fora Então a melhor opção É você comprar um chip internacional Eu prefiro contratar isso ainda Aqui no Brasil Porque assim eu já troco no avião E quando eu chegar no outro país Eu já ligo o celular E ele já está funcionando Com a internet e tudo mais As minhas últimas viagens Elas foram sozinhas Solo Então eu acho que é muito importante Principalmente para quem vai viajar sozinho Essa opção Porque você não conhece o lugar Então para você se comunicar com alguém Se você precisar E também procurar no Google Como que faz para ir para tal lugar Como que você sai Como você chega no seu hotel E tudo mais Você vai precisar do celular Bem como também se você quiser pedir Um Lyft, um Uber Então assim É muito importante Você ter um chip já habilitado Eu vou deixar até um link aqui embaixo também Se vocês quiserem Eu uso o chip da Easy Sim4U Então Funcionou nos Estados Unidos Perfeitamente E a internet até é muito melhor Do que eu tenho aqui no Brasil Então eu indico bastante E a sexta coisa Bem importante É a sua passagem É a sexta É a sua passagem Tem muita gente que viaja com a passagem Só no celular Eu não Não gosto E não indico Por quê? Vai que você chega no aeroporto Na hora de trocar passagem E tal E acontece alguma coisa com o seu celular Se o celular cai Quebra Desliga Fica sem bateria O que você vai fazer? Né? Tem até a opção De de repente Você ir para trocar a passagem E só com a identidade E tudo mais Eu sou aquela pessoa Que gosta de ter tudo Impresso Assim Eu levo a Confirmação de compra Tudo impresso Então É um conselho que eu dou Para todo mundo levar também Até roteiro Normalmente eu levo O roteiro no celular E o roteiro impresso Que é para se dar qualquer problema Eu estou indo Nos dois lugares Acho que vocês repararam Que eu estou com Maquiagem do Brasil E com a blusinha também É porque eu estou gravando Esse jogo No primeiro jogo Esse jogo No primeiro jogo Esse vídeo No primeiro jogo Do Brasil Que foi Uma maravilha É isso É bem simples Muita gente Fica Nervosa Com a documentação Porque não conhece Não sabe como é Mas é bem simples A documentação É só ter atenção Mesmo E se vocês quiserem Algum assunto específico Que eu detalhe Algum assunto específico Comenta aqui embaixo E não esquece De deixar o seu Joinha Se eu ajudei De alguma forma Se vocês gostaram Do conteúdo E se inscrever Aqui no canal Para receber As notificações Dos próximos vídeos Obrigada E se inscrever Legenda por Sônia Ruberti